Ei, tá na entenda de férias, ué? Pega o sapato dela aí. Olha ela! Ei, psiu! Tá nos contatinhos aí. Tô nada! Ih, tá devagar. Tá nos contatinhos. Tá devagar pra caramba. Hein? Tô devagar pra caramba. Tá devagar nada. Tô devagar. A pandemia já acabou, deixa de conversa. É sério. É, né? Ei, eu vou entrar de férias, não vai me esquecer, tá? Você me falou já no camarim. Por favor. É, lógico que não, né? Não vai me esquecer. Você é companheira de mesa, de cachaça. Olha, a única que não bebe lá em casa é Elis. É verdade. Mas ela é boa porque ela fica de olho em tudo. É, aí depois ela conta pra gente, né? Pois é, rapaz. Tem coisa que eu não me lembro, sabe? Eu digo, Elis, eu disse algo demais. Não, meu bem, não. Ela não quer dizer, né? Elis, eu me amostrei, eu passei do limite. Elis, ela, não, tá tudo certo, maravilhoso. Sabe? Tudo bem, é bom que ela cuida da gente. É, ela só, ela fica lúcida. Como é que pode no meio dos bebos? Ninguém mesmo, né? E ela ouvindo tudo. Isso é um perigo, sabia? Ela tem, ela... Ela se diverte, passa a noite rindo. Mas, em compensação, ela tem um dossiê da vida da gente. É, no dia que ela quiser, não se fuder, ela vai dizer... Ela lasca a gente mesmo. Né, não? É verdade. Só aí, a vida de Siqueira, de Nayandra, de Maiara, de quem mais que vai lá em casa, meu Deus? Da L. A L? É, a L é a... A L já... Já foi, minha filha, já foi. É, cada fio de cabelo que corta, tá L e Sansão, perdendo a força. Já foi, é. Você viu que tá já, né? Ela vai raspar a cabeça daqui no mês. E eu tô dizendo. Eu perguntei se era quimioterapia. Ela disse, não. Eu tava fazendo na Universidade Federal. Oh, meu Deus. Cadê o sapato que tá aqui? Vai entrar agora. Vai entrar agora. Mas, Nayandra... Ah. Oi. Não tem nada, não. No dela ou no meu? Não, no meu. Mas no dela vale, porque ela vai entrar de férias. Então, a gente tem que fazer essa homenagem pra ela, né? Não é, não? É. Ela não é? É. 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 E é com esse sorriso bonito que a gente, né? É. Ei, você, 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 não esqueça de fazer aquela orientação que demos, não. Fala muito sério, muito sério. Tá bom. E se precisar de qualquer ajuda, não pense duas vezes, não. Ligue. Ligue. Não tem hora, não tem momento. Pode tá chovendo, pode tá vindo sol. Lua, não tem, não. A gente tá aqui pra lhe dar apoio. Entendeu? Eu sei disso. Não tem hora. Vai por mim. Tá bom. Siqueira. Wallace não encontrou Siqueira lá. Laura, Laura, sabe? Sabe? Elice, encontra Siqueira, que eu tô com urgência aqui. A gente se une. O seu cartão de débito virtual caixa. E cheque seu saldo. Faça suas compras normalmente. Quando for ao caixa, o dia que vem é passar com o seu auxílio. Vale o número do seu cartão. A data de validade. O código de segurança. Voltamos só pra agradecer e mostrar pra vocês o sorriso mais bonito da TV brasileira. Nayandra Mourinho. E aí, continua a campanha da Nayandra. Olha, você quer o sapato da Nayandra? Você quer o sapato dela? Ela só usou uma vez, apenas uma vez, lá em Parintins, no solo, foi? Você cantou com esse sapato. Sim, sim. E ela vai dar de presente. É só você ir no Instagram da Nayandra? Ela tá aqui, ó. Oi? Vamos fazer uma foto oficial com ela? Bora, bora. Bora, isso. Isso. A Elice não capta lá, não? Ai, vou tirar meus óculos. Vamos lá, atenção. Tá. Consegue, Elice, fazer um... Cadê o Renato? O Renato era o efeito agora, da foto à câmera. Oi, mais uma? Sim! Você vai lá no Instagram da Nayandra e diz, eu quero o sapato da Nayandra. Sexta-feira, próximo sexta-feira é o sorteio, tá bom? Tá. Gente, a Nayandra vai sair de férias! Vai sair de férias! Merecida, merecidamente, merecida, merecida. Descansar um pouquinho, né, Siqueira? Tô precisando, você sabe. Vai dar um passeio com o teu filho, vai dar uma esfriada na cabeça, vai buscar informação, vai estudar o que você gosta de estudar, vai ler, sabe, ouvir música bacana, o que você gosta de música bacana, vai se renovar pra voltar daqui a 30 dias com tudo, porque a gente vai cobrar muito de você, que você venha com toda a energia, com pilhas alcalinas, tá, minha filha? Vou morrer de saudade de você. Não tenha, não tenha, não tenha, não tenha, não tenha. Ai, coração apertado aqui. Eu vou morrer de saudade. Ei, não, você não faz, não é isso? A gente vai chorar. É, eu vou chorar. É, tá bom. Ninguém só tá bom de ninguém, vai, pega na mão dela, vai, pega na mão dela, bota a mão. Vai, vai, vai. Jumenta a mão dela, tá ali, Jumenta. Pega aí, pai. Vai. Beijo, beijo. Amo vocês. Boas férias. Obrigada. Curta. E assim, agradecemos a você por mais um dia de programa, pedindo a Deus que abençoe sua casa, ilumine sua vida, sua família. E lembrando que Deus é bom. E o diabo não presta. Ah, acabou sim. E aí, você é bom?